Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Efetue a operação abaixo. Raiz quadrada de 3 vezes 7 vezes raiz cúbica de 5, dividido por raiz sexta de 5. Note que, para fazer, resolver essas operações, os índices são diferentes, 2, 3 e 6. Tem que transformar em um mesmo índice, achando o mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 6. Fatorando, 2, 3 e 6. Divino por 2, 2 por 2 dá 1, 3 não dá por 2, então 3. 6 por 2 dá 3, 6 dividido por 2 dá 3. 6 por 3 agora é 1, 3 por 3 dá 1. Então, o mínimo entre 2, 3 e 6 é 2 vezes 3, 6. Está aqui. Todos, então, têm o índice 6, então 3 elevado a 1, vezes raiz sexta, lá 7, vezes raiz sexta de 5 elevado a 1, dividido por raiz sexta de 5 elevado a 1. Lembrando que, mexer no índice, tem que mexer no expoente. Olha lá, raiz sexta de 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Então, 3³ vezes 7, raiz sexta. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Então, 5². Dividido. Raiz sexta de 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 1, 1. Então, 5 elevado a 1. Bom, tem agora a multiplicação e divisão. Tanto faz, a multiplicação e divisão, que eu vou resolver primeiro. Vou resolver aqui a divisão. Raiz sexta de 3³ vezes 7. Note que o índice, agora, são iguais. Então, eu posso escrever uma raiz com o mesmo índice e ficar lá 5² dividido por 5 elevado a 1. Escolhi a divisão primeiro porque a potência tinha a mesma base, só por isso. Olha lá, raiz sexta de 3³ vezes 7, raiz sexta de 5² dividido por 5 elevado a 1. Divisão de potência, mantém a base, subtraio expoente. Ou posso fazer assim também, 5² dividido por 5, que vai dar a mesma coisa. Vamos lá. Raiz sexta de 3³ é 27, vezes 7, raiz sexta de 25 dividido por 5, 5. Tenho lá, uma potência vezes a outra. 1 vezes 7, 7. Que é o número que está antes da raiz sexta de 27 é 1. Então, 1 vezes 7, 7. O índice é igual, mantém o índice 6. 2 vezes 27, vezes 5. Está lá, 7, raiz sexta de 5 vezes 27, 135. Muito obrigado e até a próxima aula.